Então é isso aí rapaziada, amanheceu o dia, estamos aqui na oficina, mas hoje não tem expediente, hoje estão fazendo um serviço de boa aí, mas estamos aqui, vou mostrar aqui para vocês, está sem o cardan, a gente removeu o cardan para poder guinchar, está sem o cardan, está ali a lua e estamos sem o cardan para poder vir guinchado, a gente teve que vir no guincho e teve que tirar o cardan para poder vir na lança, estamos aqui na oficina, vamos aguardar amanhã ver o que acontece, vamos aguardar amanhã ver o que acontece, estou aqui dentro da oficina em Limeira, vou ficar por aqui, vou pousar aqui dentro do caminhão mesmo, só começa a mexer amanhã no caso, olha o Fordão lá, vamos ficar aqui do lado dele, só começa a mexer amanhã, amanhã não, segunda, amanhã ainda é domingo ainda né, e hoje tem acho que poucos mecânicos aqui estão fazendo algum serviço que ficou de ontem ou da semana, mas o meu mesmo só segundo, hoje é sabadão, acho que é dia 18, não me recorde que dia é hoje, mas estamos aí, estamos carregados, a sorte que eu vim no guincho também foi porque eu estava leve, estou leve, acho que estou com 2 mil quilos ali dentro do caminhão só, e como é que se diz, e possibilitou a lança vir me trazer aqui, e o cara perguntou lá da seguradora se eu estava carregado, mas se eu falasse que estava carregado, ele não ia querer rebocar, e 2 mil quilos no carro desse nem vai nem vem, muito leve mesmo, acho que não dá nem 2 mil quilos, e se eu falasse, não estou com a carga aqui, é leve, ele não ia querer rebocar, nem o guincheiro reclamou, falei logo com ele quando ele chegou, agora se fosse 15 mil quilos, 10 mil quilos, aí ia ficar ruim para levar, mas 2 mil quilos não vai nem vem, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente sabe, isso aí é conversa, mas a realidade do autônomo é essa, e a gente está aqui para mostrar, não é para esconder em boniteza, em só coisa boa, que a gente sabe que não é só coisa boa, tem um momento bom, tem, mas a realidade do autônomo hoje é essa, a realidade do autônomo hoje é essa, não está dando para se manter, tem muita gente aí que fala de faturamento, que faturou não sei quanto, que tá tá tá, blá blá blá, mas é conversa, o autônomo igual eu, acaba que rala, que batalha, que está no trecho aí como autônomo, ele vai dar positivo para mim, agora infelizmente hoje no mundo do YouTube tem muito conversador de merda, tem muito conversador de água, porque o autônomo hoje não tá fácil, se tá fácil para alguém, é porque não tá dependendo só do caminhão, né, não tá dependendo só do caminhão, eu tenho um canal para ajudar, tenho um canal para ajudar, graças a Deus ajuda, é um extra, mas para mim tá difícil, porque eu tô ali dentro, não é por boniteza não, eu tô ali dentro já há mais 30 dias, 40 dias no meio do mundo aqui rodando, no meio do mundo, dormo em posto, dormo na carro de um, dormo na carro de outro, dormo dentro do caminhão, hoje dormi lá dentro do baú para um amigo meu que eu tava dando carona para ajudar ele, levando para Mossoró, ele foi embora agora, vai ter que ir de ônibus, foi embora agora para a rodoviária, dormi lá dentro do baú, ele dormiu dentro do meu caminhão e a vida é essa, agora muita gente acha que eu tô aqui e é brincando, né, brincando de fazer vídeo, brincando de caminhão, igual um falou ontem que eu não tenho menino para criar e isso só serve para mim mesmo, falando de frete, eu digo, é meu amigo, eu não tenho menino para criar, mas eu tenho minhas despesas, eu quero ser alguém na vida, eu quero crescer, eu não tô aqui por brincadeira não, não tô ali dentro, por brincadeira não, 40 dias no meio do mundo, esse antes de contar os dias que eu passei em casa, acho que não dá um mês fechado, cheguei em casa agora por último, passei dois dias e a realidade com o autônomo é essa, o autônomo tá quebrado, quem falar com o autônomo não tá quebrado, que não tá passando dificuldade, ele tá mentindo, ele pode dar tapa na minha cara e me chamar de mentiroso, porque o cara que tá no ralo, o cara que é autônomo, ele sabe, e a minha viraçãozinha por fora é o que tá me escapando, mas o cara que é autônomo mesmo, não tá não, passei agora vários dias em BH, não arrumei nada que preste, em São Paulo quando arrumei o carro quebrou, isso é a realidade, é a realidade da gente, é a realidade que a gente vive e que não adianta camuflar e querer mentir, não adianta, porque você que mente, você que passa outra visão pra galera aí que tá chegando, você não tá fazendo uma coisa boa não, tá iludindo as pessoas e a realidade é uma só, o autônomo é sofrimento, ainda mais nos dias de hoje de frete que tá do jeito que tá, bagunça no frete, frete barato, despesa muito alta, o trem tá feio, então, tamo aqui, tô do mesmo jeito que todo mundo tá, precisando fazer coisa no carro, precisando fazer esse serviço agora que eu não sei o que é direito ainda, eu tô achando que pode ter sido um bico que travou, mas é uma caixinha de surpresa, pode ser outra coisa, tem que comprar pneu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e todo dinheiro é pouco, tem que botar mais dois pneus borrachudos na tração do carro, é mais 7 mil reais quase, tá 3.400, eu acho borrachudo 295, do mesmo que eu botei na tração, e tenho que botar as portas do baú que eu comprei as trancas, comprei tudo, tá faltando só as folhas de alumínio, ainda não dei conta de arrumar as portas do meu baú, e é sofrimento, é peleja, né, eu tô vendo a hora de eu ter que pegar um carrinho de empurrar, um carrinho de mão e juntar sal lá em Mossoró e sair vendendo no meio da rua, porque o trem não tá fácil, mas quem é autônomo, que tá na batalha igual eu, vai dar razão pra mim, vai concordar, agora quem tá vivendo de ilusão aí, iludindo o povo, aí vai dizer que é mentira, que tá faturando 60 mil, 70 mil, e que tá ótimo, que caminhão tá ótimo, que tá conseguindo trabalhar, mas todo mundo tá passando pelas pelejas, né, então a realidade é essa, não adianta camuflar e esconder, só tem um, a gente tá aqui, em Nimeira, né, e vamos começar a arrumar o caminhão aí na segunda-feira, vamos ver o que é, hoje é sábado, o expediente tá reservado ali, eu acho que pra aqueles caminhões que tão acabando, mas é isso aí, logo logo aí a gente vai lançar a rifinha, não sei se quando esse vídeo sair no ar, já vai tá disponibilizado o link, mas se o editor ver que a gente já soltou a rifinha nova aí de dois pneus, 295 pra ajudar a galera do trecho, o editor já coloca aí no cantinho da tela, já bota o link na descrição e já bota a galera pra comprar, né, vai ser dois pneus Magno 295, né, pra ajudar a galera do trecho aí, que tá precisando, assim como eu também tô precisando, muita gente tá precisando de pneu e eu sei que vai ajudar alguém, beleza, mas vai ficar na descrição e o editor já vai colocar aí pra gente, né, se eu conseguir passar no local do ganhador, na cidade do ganhador, eu entregue mãos pro ganhador, eu vou fazer essa, eu vou entregar, mas se não for rota minha, aí o frete pra retirar lá em Mossoró Rio Grande do Norte é por conta do ganhador, ou se ele preferir, eu faço o pix, né, do valor que vai ser estabelecido, beleza rapaziada, mas é isso aí, tamo aqui na oficina, e a realidade é essa, não adianta camuflar, beleza, vamos arrumar o carro, a entrega tá toda atrasada, o povo já tá ligando atrás da, na verdade hoje era pra mim tá em BH agora de manhã, e segunda-feira e terça começar a fazer as entregas lá, o povo já tá ligando, eu já mandei a foto do caminhão guinchado pra mulher, eu digo, eu fiz um compromisso pra entregar terça, né, mas a situação é essa, não adianta, não tem como pular a sequência, vai ter que esperar agora eu arrumar o carro na segunda e acelerar rumo ao Nordeste, beleza rapaziada, mas é isso aí, tamo ali passar a linha de novo, vamos arrumar, pegar meu outro telefone aqui, ai ai, tamo passar a linha ali, assistir uma televisão, esperar o tempo passar, na segunda-feira a gente começar a mexer no Fordão, tá aí, segunda-feira a gente bota pegado em busca de arrumar ele, então é isso aí rapaziada, tamo aqui mais um dia domingão, o sol já está se pondo ali e a gente está aqui na oficina ainda, amanhã é segunda-feira, vamos acordar e vamos ver o que a gente vai resolver do caminhão, o que foi que aconteceu, qual foi a bronca, se é simples, se é grave, se vai gastar muito, se vai gastar pouco, pedindo adeus para ser pouca coisa, para a gente conseguir acelerar, mas eu estava com quatro caixinhas ali, uma entreguinha ali para João Câmara e um amigo meu que estava de carona também foi embora, consegui despachar as caixas por um cara lá de Martins, Rio Grande do Norte, vizinho da minha cidade, negócio de solitário e agora eu estou mais tranquilo, o caminhão tem bastante espaço, assim que finalizar aqui na oficina, eu vou entrar lá dentro do bausão e vou dar uma arrumada lá dentro para sobrar mais espaço, já fizemos contato, tem um complemento aqui próximo da oficina, a gente tem que botar mais coisa dentro desse bausão para tirar o prejuízo e sobrar mais um negocinho, eu não contava com isso, mas infelizmente aconteceu e já que tem espaço e eu consegui despachar as coisas que estavam a prioridade, agora eu tenho mais tempo para trabalhar, mas é isso aí, estamos aqui na oficina, amanhã a gente vai dar início à saga e ver o que foi que realmente aconteceu, beleza rapaziada? Mas não dá nada, dois dias aqui de toco, final de semana todo aqui na oficina e é isso aí, é a vida de quem está na estrada, beleza? Tem outro fordão aí do lado, está fazendo serviço de câmbio, mas amanhã segunda-feira a gente vê o que é que vai proceder, beleza? Então é isso aí rapaziada, estamos aqui na oficina, segunda-feira bem cedo, a galera já está ali limpando ali o meio fio, o outro já está desmontando ali o motor, a gente vê o que é né, a suspeita é o primeiro momento minha, como minha experiência não é muita, mas a gente tem uma experiência pouca, mas tem, eu achei que fosse bico travado né, mas o mecânico que eu troquei os bico ano passado falou que estava achando que era válvula, aí eu funcionei ele aqui rapidão, o rapaz achou que era válvula também, mas quando eu puxei ele para cá, ele disse que sentiu muito cheiro de diesel, então ele disse que pode ser bico também, eu estou torcendo para que seja bico e não tenha danificado o motor, dando excesso de combustível e só fazer o reparo no bico, levar para garantia que ele ainda está na garantia, vai vencer em dezembro e seguir viagem né, porque se for válvula é mais complicado, tem que tirar o cabeçoto, levar para a retífica, mas a gente vai ver o que é que faz, vamos acompanhar ali um pouquinho do processo aí é isso aí, já começou a desmontar aqui, a gente vai ver o que é que vai acontecer né, então agora o o o o Então, rapaziada Estamos aqui na piscina Já começamos a desmontar O mecânico aí está tirando Cabeçotes Pela tampa de válvula por cima Aparentemente não estava quebrado Ele vai tirar o cabeçote Para ver se não quebrou na parte de baixo O desencargo de consciência Se estiver quebrado A gente tem que levar o cabeçote para retirar Mas surgiu uma hipótese Que pode ser bico também Eu na hora que deu o problema Eu achei que tinha sido bico Mas a gente vai tirar o cabeçote Vai ver se não tiver quebrado a válvula embaixo A gente vai mandar conferir os bicos E os bicos ainda estão na garantia Os bicos estão até do outro lado Turbina, tudo certinho E vamos ver o que acontece E vamos ver o que acontece Então é isso aí rapaziada Cabeçote no chão Eu continuo achando ainda Que é bico Foi bico Porque esses olhos velhos Olha os bicos aqui Onde é que estão Botei os bicos tudo novo em dezembro Mas esses olhos que a gente usa De se exposto do safado Faz isso Mas os mecânicos Estavam suspeitando de válvula A gente tirou a tampa de válvula Não tinha nada quebrado Embaixo também Não tinha nada Mas a gente tirou o cabeçote Para conferir se não tinha quebrado embaixo As válvulas E agora por desencargo de consciência A gente vai mandar para a retífica Para a retífica Ver se não tem nenhum trinco Alguma coisa no cabeçote E vamos mandar os bicos Que estão ali Para testar Se os bicos Derem alguma coisa Aí eu vou atrás da garantia Que eu acredito Que acabe em dezembro Quem me acompanha Sabe que eu botei turbina Botei bico tudo novo Aí eu vou atrás Da garantia Para a gente ver Como é que consegue fazer Mandar só testar os bicos Na máquina Se algum tiver com problema Vou mandar para a garantia Para a Comis Para ele se virar lá E ver se consegue me dar outros Porque está na garantia Acho que a garantia é um ano E eu coloquei em dezembro Mas está aí O cabeçote no chão A gente vai aproveitar Que já está no chão Já vamos mandar para Testar também As peças tudo ali E vamos que vamos O motor está desmontado aqui Só a parte de cima Vamos aproveitar Comprar a junta Do Do Como é Do coletor As seis Junta do Do coletor A junta do cabeçota Vamos botar tudo novo Logo Já tirou Vamos aproveitar E Colocar tudo novo Beleza meu povo E a rifinha está rolando aí A primeira já foi encerrada Estamos esperando o site Identificar o ganhador A outra é Dois pneus desse novo Magno Da Magno Dois pneuzão novo Ou um Pix de 3 mil Vai na descrição do vídeo Que tem um link Enquanto isso A gente fica por aqui Vamos ver o que é que dá Daqui a pouco A gente vai mandar para Para os testes E ver o que é que procede É isso aí galera Nessa sala aqui Caixa de marcha Tudo Tudo pronto É isso aí Colocar no lugar A base de troca Chega Não perde tempo Caixa de marcha ali Diferencial De todo jeito Esse é o diferencial O meu acho que é Parecido com esse aqui É desse aqui A base de troca Você deixa o seu E pega outro Bom já Caixa de marcha Caixa de marcha Do Mercedes Outros ali De caminhãozinho menor Mais diferencial aqui E é isso aí Só chegar e trocar Só chegar e trocar E aí